Se não mostrar exames, Bolsonaro fica sujeito a impeachment, diz Barroso, Luiz Barroso, aquele ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso envolve a questão do exame causado lá pela suspeita do xing-ling vírus, todo mundo sabe, problema de saúde no Brasil e no mundo. E as pessoas querem saber se o presidente Bolsonaro pegou ou não pegou, esse tal desse corona e tal. Então quer dizer, há uma pressão, você vê o presidente Bolsonaro firme, lúcido, tranquilo, andando, caminhando e caminhando muito, comendo pastel. Enfim, você está vendo o presidente Bolsonaro andando pelo Brasil inteiro. Normalmente, vai, sai, volta, tem que ir a tal lugar, volta. E ali nós estamos vendo um presidente saudável, boa aparência, disposto. Não há nenhum indício de falta de ar, de febre, não há nada, não há nada. Há um ser humano normal, muitas vezes consegue ainda sorrir, apesar de tantas hienas. E agora, depois de uma sequência de respostas, né, esse fogo cruzado aí entre o Supremo Tribunal Federal e o governo, o ministro Barroso deu algumas declarações polêmicas, portanto, volte no episódio anterior. Você que está aqui, me segue, eu sou o Diego Ganolli, sejam todos bem-vindos. Você que passou por acaso, sejam todos bem-vindos. Você está no meu canal no YouTube, na página do Facebook, também me ouve pelo podcast, nas diversas plataformas de áudio. No YouTube, verifica sua inscrição aí no canal, verifica se o sininho está ativado. No Facebook, clique em curtir e seguir essa página, somos 10 mil amigos juntos aqui. O Instagram é Diego Ganolli. Pega lá o link aqui para uma rede social que te paga, ela compartilha lucros. Tem um vídeo dentro do meu perfil, na nova rede social tem, você vai instalar. No meu perfil tem um vídeo na pasta vídeos que te ensina passo a passo como que essa rede social funciona para você também ganhar suas comissões. Meu Instagram é Diego Ganolli e meu Twitter é Diego Ganolli. Passa lá e me segue para a gente conversar, beleza? Olha só, não é de hoje que nós estamos vendo essa polêmica em cima do presidente Jair Bolsonaro e o bendito do Corona. Eu nunca vi, nem nunca sei, só ouço falar, eu não sei, só ouço falar. Se você tem alguém na sua família que tem um laudo médico, tem que ser na tua família, porque ouvir dizer que alguém falou, não vai rolar. Se você tem alguém na sua família que passou por este vírus, essa enfermidade, com um laudo que comprove, exame, pulmão, radiografia, que dê para ver, não um papel que alguém falou, não, um negócio que dê para provar, aí você me manda por e-mail, diegoganolli.com, tá bom? Ou alguém que faleceu e tem ali a questão da necrópsia, autópsia, não sei, algo que dê para ver e provar que isso realmente aconteceu. Porque até o presente momento, não tem um ser humano que eu conheça que pegou esse bendito, desse caramba, ou que tem alguém na sua família que pegou. Aos que faleceram e foi determinado que foi por esta causa, Deus abençoe e conforte a sua família, tá bom? Deus abençoe. Porque o pânico psicológico, a histeria coletiva é tão grande que é capaz da pessoa acreditar que tem, mesmo sem ter. Só porque a Globo vomita isso o dia inteiro na cabeça das pessoas, chega lá nos hospitais, sabe Deus, sabe Deus do que está acontecendo por trás aí, a gente não sabe. Qual é o limite da maldade? Deixa um comentário. Você acha que as pessoas podem mentir num laudo médico? Assinala aí que foi o borracheiro lá, o pneu estourou e não sei o que, um acidente de trabalho, bota aí Covid. Ah, o fulano de tal estava com problema. Você já viu viralizar na internet diversos vídeos de parentes, familiares chorando e gente com documento na mão falando gente, meu pai não foi por causa disso, minha mulher não foi por causa disso, meu filho não tinha nada disso e por aí vai. Você já viu isso no Brasil todo. Agora, querer obrigar um ser humano a expor a sua intimidade com algo tão íntimo que é saúde, exame, laudo, enfermidade. Pera aí, meu amigo, se você tem uma doença, você vai ser obrigado a expor? Tá, tudo bem, o clima é de epidemia contagioso, beleza. Se você tem HIV e nunca contou pra ninguém, você quer ser exposto na televisão com o teu exame positivo? A lei garante o seu princípio da sua privacidade, a sua intimidade. Agora, se vai pôr em risco a sociedade, tudo bem, é uma questão que você tem que analisar o peso dessa decisão. Mas que risco que o presidente Bolsonaro oferece pra alguém saudável, caminhando, viajando, falando, dando discurso, trabalhando, sorrindo, com a família, abraçando filha. Ó, eu vou te falar. Não vejo outra coisa a não ser um presidente saudável. Agora, o problema que eu já reparei na fala do presidente não é que ele tem problema, dificuldade com apresentar o exame, não é nada disso. Ele só está tentando provar, da forma dele que é muito parecida com a minha, que não tem que ser obrigado a mostrar nada não, meu amigo. Não tem que ser obrigado. Ele tem uma vida saudável, não apresenta sintomas, vive a sua rotina normal, trabalha. Está tudo fluindo, ninguém nunca pegou ele cambaleando com falta de ar. Todo dia ele fala lá na porta da Alvorada. Então, quer dizer, ele está tentando manifestar, através da sua atitude, na minha interpretação, isso é uma opinião, que é o pouco que nos resta da Constituição brasileira, ele está tentando manifestar um protesto contra a invasão da privacidade. É isso que eu interpreto. E estou sendo aqui totalmente um cara neutro. Estou neutro, 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 neutro. Não estou me envolvendo com viés ideológico, político, pessoal, não é nada disso. Até porque eu nem conheço o presidente da República. Mas estou vendo um homem ser constantemente pressionado a ter a sua privacidade invadida. Isso é uma violência contra a privacidade de quem quer que seja. Qualquer pessoa doente ou saudável tem direito à sua intimidade. Tem direito à sua intimidade. Tem direito à sua privacidade. Isso é inviolável. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Agora, nós estamos numa semana em que várias ações do Supremo têm ido de choque, de encontro, ao presidente Jair Bolsonaro. Ao executivo, ao poder executivo, o chefe máximo do executivo da República do Brasil. Isso é muito grave. Muito grave. Assista ao vídeo anterior onde eu coloquei lá que o ministro Barroso assumiu. Ele assumiu. E o que foi que ele assumiu? Ele assumiu que isso está acontecendo com as próprias palavras. Ele vai te contar. Volta no conteúdo anterior e assista. Agora, deixe um comentário se você ia gostar da sua vida exposta. Para que o presidente tem que pegar um exame e colocar na mão do Estadão? Para que ele tem que virar publicidade de tudo quanto é capa de jornal? Se o cara tem ou se não tem. Duas opções que eu te dou. Se ele tem essa porcaria e se essa porcaria que é ferramenta para politicagem, para palanque eleitoral, para lavagem e roubo de dinheiro de verba pública. Se essa porcaria ele pegou, não é isso aí que se pinta. Não é grave e não existe. Não existe. Se ele pegou e não apresentou sintoma, não arriou, não ficou de cama, não foi internado. Gripezinha. Gripezinha. Pegou gripe. Agora, se ele tivesse pego, realmente fosse grave, grave, com o tanto de cirurgia que esse homem fez, o tanto de procedimento cirúrgico para salvar a vida dele que ele passou, meu amigo. Quantos medicamentos você acha que o presidente deve tomar por dia, por causa daquele... Ele foi esvaziado, ele foi aberto e esvaziado. Esvaziado, tiraram o seu intestino, fizeram lavagem, limparam, lavaram ele por dentro para depois colocar de volta e tome tratamento, higiene, limpeza e cuidado para não dar infecção generalizada. Não, esse homem é um milagre. É um milagre. Jair Bolsonaro é um milagre. É um milagre. Vazou fezes por toda a cavidade abdominal desse homem. Isso foi para a corrente sanguínea. Tanto que ele ficou trocando sangue, trocando sangue, trocando, esse homem foi salvo. Esse homem é um milagre. Esse homem é um milagre da mão de Deus. Agora, se ele tivesse pego algo tão terrível, estava riado, estava internado. A sua vida estaria em risco ou estaria ele na área de risco, tanto um pouco pela idade, mas nem tanto agora, pelos traumas que ele sofreu de forma muito agressiva e invasiva. Só tem duas opções. Ou pegou e não é nada, é só uma gripe. Ou ele realmente não pegou. Se ele provar com o documento que ele pegou, vai cair o sistema mundial. Porque está todo mundo falando que isso é perigoso. Botaram o povo tudo doido internado dentro de casa e perdendo emprego. Gente desempregada a torto e à esquerda, nesse caso. A torto e à esquerda. Gente desempregada. Que não tinha nada a ver com isso. Politicagem para mamar dinheiro público. Eu mudo meu nome. Eu mudo meu nome. Você está louco. Politicagem para mamar dinheiro público. Tá bom? Agora, deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. Porque eu não conheço ninguém, nem na minha família ou meus amigos, e nem os meus amigos conhecem alguém, nem em suas famílias ou alguém do seu convívio. Deixo aí o desafio. O e-mail, para você me provar, é diegoganoli.com. Beleza? Muito obrigado, meus amigos. assine esse canal, inscreva-se, verifica se o sininho está ativado, coloca aí para todas as notificações na página do Facebook. Curta a página e clique em seguir. A página é diegoganoli. Você vai lá, clica em curtir, clica em seguir e ativa para receber todas as notificações. No Instagram também é diegoganoli. Passa lá e pega o link para a nova rede social que te paga. Compartilha lucros porque é uma plataforma de venda parecida até com o Instagram. Entra lá, instala esse negócio no teu aparelho. Vai parar no meu perfil e pega na pasta vídeos um vídeo que te ensina passo a passo como que ela funciona. E você também vai ganhar o seu dinheirinho aí, as suas comissões. O meu Twitter é diegoganoli. Você que me ouve no podcast, em todas as plataformas digitais, clique em assinar para receber os próximos capítulos, próximos episódios aí no podcast. Muito obrigado meus amigos, fiquem todos com Deus e um forte abraço.